o o o o o o o é é mesmo é abaixo do é abaixo da 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 Nível do máximo! É distra! Não é? Moral! É! É! Carretão da Vela dos Turísticos da Vila Real! É! 005 aquele! Não! Tá tranquilo! Tranquilo! Vamos lá! É 005! Eu peguei essa porra nem enganado! Boa merda! Ah lá! Ele nem passou aqui! Foi por lá! Ah não! Perdeu um bandalhão! Ah não! Ele tá indo pra placa! É! 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 O que é?